Fala galera, aqui é o Bucky e como eu havia prometido a todos vocês, quando saísse o filme aí de Dragon Ball Super Super Hero em HD, eu falaria para vocês onde e como assistir gratuitamente. Temos essa novidade no vídeo de hoje, mas para vocês entenderem melhor galera, eu penso que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, deixa seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa Tropa Nerd aí que cresce a cada dia mais. A minha meta para esse mês de setembro é bater 40 mil inscritos, estamos com quase 39 mil inscritos. E quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer uma divulgação em massa de várias pessoas aqui no canal, que tem um canal que nem eu, independente do seu conteúdo e dos seus inscritos. Eu vou fazer um especial de 40k aqui do canal do Bucky e estarei divulgando. Quem sabe aí você pode ser divulgado. Basta você se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. A meta de likes para esse vídeo é de 500 likes galera e de 100 comentários. Conto com a ajuda de todos vocês aí, comentando, deixando like e compartilhando também com todos os seus amigos. Na descrição galera, eu vou deixar aí o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. E o meu Instagram pessoal, arroba on the line Gleison Rodrigues. Beleza? E segue no meus dois Instagram. E aí abaixo o meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Beleza? E também galera, aí temos uma nova novidade aí no canal, que é seja membro oficial do canal do Bucky. Aí tem os valores aí de 1,99 até o último valor. Você vê aí qual valor é mais adequado a você e seja um membro oficial do canal. A minha meta é ter 100 membros oficiais aqui do canal. E em breve aí, quando eu bater 100 membros oficiais aqui no canal, eu vou fazer lives aí exclusivas de jogos com esses membros. E se eles quiserem aí jogar online junto comigo, basta você ser um membro, ativa aí no canal. Batendo 100 membros aí, eu vou estar fazendo essas lives aí de jogos exclusivas com 100 membros aqui do canal. E antes de começar, eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Atu X-Force, para o Lucas Martins, para o Enjo Pacheco da Silva, para a Maria Clara, para o Firewater, para o Will Animes, para o Elton Jr., para o Maicon GH, para o Naruto Underline123, para o Kawan Marques, para o meu amigo que sempre comenta, o Kinger Games. E também aí para o Everaldo90, e para o Aloysio, e o último aí, jogador Matheus. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é só comentar aí no vídeo e deixar a hashtag Canal do Buck, tudo junto. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, o local para vocês assistirem Dragon Ball Super Super Hero em HD é o site SubAnimes. É isso mesmo, um dos inscritos aí do canal, que eu vou pedir lá no meu grupo do WhatsApp, ele vai comentar aí, vai deixar, e eu vou fixar aí o comentário dele. Então vocês vão lá no SubAnimes, é um site SubAnimes. Buck, não tem nenhum aplicativo? Não, galera, eu procurei em vários aplicativos para achar aí em HD perfeitamente e não achei. Só achei aí, no caso, no site do SubAnimes. Eu assisti e está perfeitamente, perfeitamente. Mas não tem dublado, somente legendado. Quando sair aí em HD e dublado, gratuitamente, eu vou passar para todos vocês. E quando eu também sair aí, no caso, em outros aplicativos, outros sites, eu também vou trazer aqui para todos vocês. Porque nos meus últimos vídeos eu trouxe, mas eu trouxe aí, no caso, com a qualidade de cinema, bem ruim aí a imagem, também legendado. Mas agora eles melhoraram e trouxeram aí, no caso, em HD perfeitamente. Então se você quer assistir, você não assistiu nos cinemas e quer ver a imagem perfeita, a imagem aí em Full HD, em HD, é só aí você entrar no site do SubAnimes. E se vocês aí tem outro site, outro aplicativo e é inscrito no canal, comenta aqui para compartilhar com outras pessoas para eles terem ciência e podem assistir em outros locais, além do SubAnimes. Beleza? Então é basicamente isso, galera, para falar aí do filme. Eu quis aí bem pontuar essa parte, porque eu sempre prometo a vocês que eu vou trazer aí, sempre que tiver uma melhoria, sempre vou estar trazendo. Assim como eu prometi no filme de Jujutsu Kaisen Zero. Assim que estiver disponível em HD, perfeitamente, eu vou trazer aqui também para todos vocês. Porque promessa é dívida e sempre vou estar aí deixando vocês sempre atentos, informados sobre o mundo dos animes e também aí Dragon Ball. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, galera, eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!